O dependente químico estava sendo mantido em cárcere privado nesta área de mata, na região oeste da cidade. O local era usado como ponto de venda e consumo de drogas e também como cativeiro. Em áudios enviados à ex-companheira da vítima, o traficante exigia mil reais para libertar o homem. O criminoso dizia que o dinheiro é de dívida de drogas. Ô Doni, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Seu marido tá aqui com nós aqui desde ontem, tá ligado? Ele pegou um trem com nós e ficou aí fumando ontem, desde a hora que chegou aqui até agora, mano, entendeu? E aí é uns mil reais que ele ficou de passar pra nós aí, desandou, entendeu? É uns mil reais que tinha um pix pra receber aí, entendeu? E ele tá aqui empeorado aqui, entendeu? Não é preciso do dinheiro. Não vai sair daqui não, porque nós deu ideia pra ele, nós nem ia vender não, entendeu? Num outro áudio, a vítima fala que chegou a ser torturada pelo traficante. Amor, manda aí 870 aí, baixo a dívida aqui, manda aí agora, senão vai ficar com o telefone aqui também. Vai bater na dívida, entendeu? O PH mandou aqui, já tomei um pau aqui já, tá? Manda aí, por favor. A polícia recebeu a informação desse sequestro aqui na delegacia regional. A ex-companheira ligou pra cá e deu detalhes do que estaria acontecendo com o ex-companheiro, que é dependente químico. E a polícia pegou detalhes dessa ocorrência e descobriu que um traficante aqui da cidade agia da mesma forma. Quando o usuário não dava conta de pagar a dívida de drogas, o traficante começava a bater, a agredir e ameaçar a vítima. Com posse dessas informações, as equipes saíram aqui da delegacia regional e fizeram buscas em vários pontos da cidade. O traficante foi localizado num local conhecido como Buracão do São Lourenço. A polícia conseguiu resgatar a vítima do sequestro. O bandido foi atingido com um tiro e passou por cirurgia no Hospital Estadual de Anápolis. Ele segue internado na UTI. Assim que receber alta, vai ser autuado na delegacia. Segundo o delegado, o traficante já tem passagens na polícia. Chegamos lá, conseguimos resgatar essa vítima e esse indivíduo acabou tentando enfrentar ali a polícia. Que acabou revidando, realizou disparos e foi atingido. Ele, inclusive, está sendo investigado em um inquérito policial instaurado por tráfico e extorsão. Nessa outra oportunidade, a polícia foi ao encalço dele, só que ele conseguiu se evadir. Nessa outra oportunidade, ele acabou sequestrando uma pessoa e mantendo ela em refém, exigindo, naquele caso, dinheiro da mãe da vítima.